Um bombeiro na Tailândia se vestiu de Homem-Aranha para limpar as ruas de Bangkok. Um carro de bombeiros e equipado com desinfetante, o super-herói tailandês desinfetou templos e ruas e ainda animou quem está confinado e que acompanhou o Homem-Aranha em ação na janela. A Tailândia, que em meados de janeiro foi o primeiro país a detectar a covid-19 fora da China, anunciou nesta quinta-feira 54 novos casos, que aumenta para 2.423 o total de infectados. Deles, 32 pessoas morreram.